Presentear com estilo, você já sabe, é na Paris Perfumes. E o TudoUp garimpou dicas bem legais, como os kits da Lecovan de Minimis e os lançamentos da Burberry. Presentes com estilo, o endereço é Paris Perfumes. A novidade são os kits de cremes que ajudam na hidratação da pele neste inverno. Esse kit Lecovan de Minimis traz shower gel, loção hidratante e creme para as mãos. Nesse outro kit, também da Lecovan de Minimis, colônia, shower gel e sabonete em barras. O Brit Ridden da Burberry, sucesso na Paris Perfumes, já figura como uma das três melhores fragrâncias de Nova York. Sofisticação para homens e para mulheres. O Brit Ridden da Burberry tem pegada mais rock e com uma releitura de fragrâncias marcantes e especiais. O Brit Ridden Feminino é uma mistura de feminilidade com toque rock and roll, reunindo pimenta rosa e neroli, flor de laranjeira, fundo intenso de vetiver e aos fundos madeira vibrante. A flagrância masculina traz notas sensuais de couro amadeirado com penjoim e cedro, facetas de verbena e basilico, para homens exuberantes. O Brit Ridden da Burberry, sucesso na Paris Perfumes, já figura como uma das três melhores fragrâncias. O Brit Ridden da Burberry, sucesso na Paris Perfumes, já figura como uma das quatro verdções makes earnings sla hö duas horas.